Bom dia, pessoal, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Muito bom dia. Vamos fazer uma oração? Rei dos reis, senhoras e senhores, nós te louvamos e te agradecemos, senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, senhor. E também, senhor, para te pedir que em nome de nosso senhor Jesus Cristo, o senhor venha abençoar nossos trabalhinhos de hoje, que o senhor venha abençoar, dar força, coragem e sabedoria para todos nós, para quem está assistindo, senhor, uma benção especial. Eu te peço que o senhor coloque tua mão santa e bendita sobre cada inscrito que está aqui no meu canal assistindo, que o senhor esteja com cada um deles. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, eu estou com o meu boné aqui, é porque eu estou fazendo uns negócios aqui no sol e quando eu faço, quando eu estou pintando aqui, eu preciso do boné, porque o meu cabelo começa a ficar tudo uriçado e começa a ficar feio. Olha, pessoal, hoje é o seguinte, primeiro, para você que está chegando agora, para você que não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rusca. E vamos fazer trabalhinho juntos aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Pessoal, eu ganhei esse vaso aqui, olha, eu ganhei esse vaso aqui, ele é uma pedra, um mármore, ele é muito pesado, sabe? Mas ele, ele está muito feio, ele está descascado, ele está... olha como ele está. Mas ele é um vaso, assim, bem pesado e eu gostei demais dele. Então, eu vou tentar restaurar ele, vou tentar restaurar ele, ver se ele vai ficar bonitinho. Eu não sei se eu faço preto, se eu faço bege, marrom da cor dele, não sei o que eu faço aqui, se eu faço marrom, acho que eu vou fazer marrom também, um marronzinho mais claro do que está aqui, tá? Mas vou fazer mais puxado para o marrom, porque fica mais bonito e dá mais destaque nas flores, tá? Então, pessoal, eu vou escolher, eu peguei aqui uma vasilhinha, um pincel, peguei aqui uma tinta PVA branca, tá? Mas eu esqueci da tinta marrom, vou pegar ali. Ó, essa tinta xadrez marronzinha, né? Vamos ver o que dá para fazer aqui, se a gente vai conseguir. Mas primeiro, pessoal, eu vou passar o prime, tá? Vou passar o prime, porque como ele é muito liso, eu não sei se a tinta vai segurar, tá? Até vou colocar um pouquinho de cola, não sei se eu ponho um pouquinho de cola. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um pouquinho de prime aqui. Ó, um pouquinho de prime. E vamos passar nele. Passar, vou botar um pano velho aqui, pessoal, porque esse prime, onde ele gruda, ele não desgruda mais. Então, você vai precisar de prime, tá? Porque o prime, ele segura, ele faz segurar a tinta, tá? Mostra bem aqui. E esses descascadinhos aqui, ó, também preenche com o prime. Ó, vamos ver o que dá isso aqui, né, pessoal? Então, eu vou passar o prime, vou esperar secar, depois eu vou passar essa tinta ali, mas eu quero mostrar, na hora de passar a tinta, eu vou mostrar um truque aqui para vocês, que eu aprendi esses dias, tá? Então, eu vou terminar aqui e vou mostrar o truque. Não, eu vou esperar secar primeiro, né? Para depois eu vir mostrar o truque para vocês. Espera aí. Ó, esse vasinho é a coisa mais fofa, ele é muito lindo. Por isso eu quero ver se eu consigo restaurá-lo. Ô, pessoal, se vocês escutarem algum barulho aí, ó, desconsiderem aí, tá? Porque aqui, para gravar, a gente tem que aproveitar os momentos aqui para gravar, senão a gente não consegue, não. Todo mundo em casa, aqui na vizinhança, aí já viu, né? E aí as crianças acordam, aí começam a fazer barulho. Pessoal, eu vou pegar uma buchinha, porque assim tá ficando muito deformado. Ó, acho que com a buchinha dá mais certo, ó. Ó. Você viu que fica tudo riscado assim, ó, né, com o pincel? A buchinha já não fica, ó lá. E ele segura mais. A gente vai ficando de idade, pessoal, a memória da gente vai dando umas falhadas, né? Precisa pedir a Deus para restaurar a memória da gente e dar sabedoria, porque senão... Então, aqui é isso, viu, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou... Eu vou esperar secar, aí depois eu volto com vocês fazendo a mistura da tinta para passar nele, tá? Só um pouquinho. Vou passar aqui por dentro também. Ele seca rápido, tá? Então, a gente volta rapidinho. Até lá! Aí, pessoal, eu voltei aqui, ó. Voltei aqui, aí agora eu vou... Na vasilha suja mesmo do Prime, porque ele já secou, ó. Já tá sequinho, já. Então, na vasilha mesmo dele, eu vou colocar um pouco da tinta PVA, tá? Tinta PVA. Aí, eu vou colocar umas gotinhas desse aqui. Vamos ver quantas gotas eu vou pôr aqui. Porque eu quero marronzinho também, tá? Mas vai ficar um marronzinho diferente. Vamos ver aqui. Aí, essa cor aqui. Eu coloquei três gotas, tá, pessoal, dessa tinta aqui. Ó, gente, essa tinta aqui para misturar nas outras tintas para dar cor. Às vezes, você só tem tinta branca, né? Aí, você mistura qualquer cor dessa daqui. Verde, amarelo, qualquer cor. Aí, você chega no tom que você quer. Você não precisa ficar comprando um monte de cor. Entendeu? Você compra o branco e vai chegando. Olha, eu vou mostrar. Acho que ficou claro demais, ó. Ó. Ficou claro, né? Eu quero mais escuro, ó. Vou botar mais um escurinho. Vou botar mais duas gotas. Depois que ele seca, ele escurece. Pronto. Três gotas, caiu de novo. Então, aqui tem seis gotas. Na vasilha surge de prime. E ainda eu acrescentei um pouco de corante, tá? Olha aí. Agora ficou no ponto, ó. Ficou no ponto. Preparei essa tinta aí. Olha, gente. É uma experiência que eu estou fazendo hoje, tá? Eu vi essa semana isso aqui no YouTube, eu vi, tá? Aí, eu falei, ah, vou fazer. Para ver se fica legal. Aí, como eu tinha esse vasinho aqui em casa, eu resolvi fazer a experiência com ele. Agora, assim, ó. Deixa eu tampar aqui para me derramar. Agora, eu tenho aqui, ó. Bicarbonato de sódio. Tá? O que eu vi foi em outra embalagem, tá, pessoal? Mas, estava escrito bicarbonato de sódio também, tá? Não sei se esse aqui é igual, não sei. Só sei que eu vou fazer com esse, tá? Ó, bicarbonato de sódio. Eu vou colocar um pouquinho. Colocar só um pouquinho. Pronto. Acho que botei demais. Dizem que ele tem uma textura bonita na tinta. Ó. Será que eu ponho mais? Acho que eu vou pôr um pouquinho mais, que eu quero ele meio grossinho. Mas, bem pouquinho. Não tem uma quantia certa, tá? Você vai pondo aí e vai vendo. Fazendo experiências, ó. Peraí, deixa eu mexer. Ó. Aí, tá bom, ó. Ainda tá... Já tá bom. Então, agora, com a própria buchinha, eu vou passar de novo aqui. Ó. Vamos começar daqui. Depois que estiver seco tudo, eu passo no fundo também, tá, pessoal? Ou então, no fundo, eu coloco um EVA preto ou um... Não esqueci o nome do negócio que põe aqui embaixo pra não ralar os móveis. Um feltro, tá? Esse vaso, ele é muito lindo. Quando ele estiver prontinho, sequinho, aí eu volto com vocês, vou colocar umas flores dentro pra você ver o final, tá? Como ficou. Peraí. Aguarda um pouquinho. Pessoal, você sabe que artesanato não dá pra fazer vídeo curto, né? Você sabe disso, né? Artesanato não dá pra fazer vídeo curto. Então, vocês têm a paciência aí. Se você tiver interesse de aprender, assista tudo aí. Deixa uns likes aí pra me ajudar, tá? Porque você que é de Deus, você abre um vídeo aí e assiste. Você vê que a pessoa não fez o vídeo porque ela acha bonito, não. Eu faço os vídeos, pessoal, porque além de eu gostar do que eu faço, tá? Eu também necessito ganhar alguma coisa, você entendeu? Então, quando você abrir meus vídeos ou vídeo de qualquer outra pessoa, dá likes aí, ajuda a pessoa, porque ela não tá fazendo o vídeo só porque ela gosta, não, pessoal. Ela precisa também, tá? Então, não esquece dos likes, de jeito nenhum, porque os likes ajudam. Deixa comentário também, fala o que você achou. Ultimamente, eu tô muito feliz com os comentários de vocês. Nossa, mas tô feliz demais mesmo. Tá muito legal. E deixa comentário. Agora, se você não quiser deixar o comentário, mas não esquece do like, não. Tem vídeo meu que tem 150 visualizações e tem 30 joinha, 30 likes. Gente, não faz isso não, judeu aí. Judeu aí, pessoal, tá? Ó, aqui, eu vou falar aqui pra vocês. Ó, quando essa tinta aqui secar, como eu não conheço ela, não sei se ela seca rápido ou não, então eu não sei o tempo. Aí, eu vou dar mais um ademão nela. Tá? Vou dar mais um ademão aqui. E depois eu mostro pra vocês quando tiver sequinha, tá? Se tiver prontinho, eu mostro pra vocês. Então, é isso, ó, por enquanto. Já, já eu volto. Então, pessoal, voltando aqui, eu já terminei o vazinho. Tá? Ficou lindo, amei. Mas aí, sobrou um pouco de tinta. Sobrou quase tudo, né? Como eu vou fazer outro trabalhinho logo, logo, eu amei o resultado desse aqui. Então, eu vou deixar aqui mesmo. E eu vou colocar, ó, um papel alumínio aqui dobrado, ó. Cobrindo ela aqui, ó. Ó. Pra ela não... não estragar, né? Eu não sei se amanhã, se hoje mesmo eu vou fazer outro. até amanhã ela aguenta. Então, não joga nada fora, tá, pessoal? Tá caro as coisas, viu? Eu não tô conseguindo nem fazer mais trabalhinho, porque, além de tá caro, a gente não tá nem achando, tá, pessoal? Material. Então, não desperdiça nada. Então, eu vou deixar aqui. Aqui, ó. Aí, eu vou mostrar aqui. Ó o resultado, pessoal. Olha. Que bonitinho que ficou, ó. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Olha. Como ficou lindinho. É melhor do que tava, do descascado, né? Ó. Aí, embaixo, eu vou colocar um... Eu não tenho feltro, mas eu vou colocar um EVA preto. Vou cortar bem redondinho. Vou colar aqui de baixo pra ele não riscar os móveis, né? E vou colocar umas flores aqui. Quer ver? Mostra bem aí. Ó aqui. Lembra dessas orquídeas que eu fiz algum tempo atrás? Eu não vou cortá-las, não. Vou deixar as cumpridas assim mesmo. Ó. Tá assim. Peraí, que depois eu mostro tudo, tá? É que elas não estão parando de um lado só aqui. Agora eu vou colocar as raízes dela, ó. Ó que bonito, ó. Se vocês quiserem comprar, eu vendo por 30 reais. Ó, pessoal, de graça. Isso aqui, isso aqui é biscuit, tá? Isso aqui é biscuit. Você não encontra por aí, não. Então, 30 reais esse vasinho aqui, ó. Pra você dar de presente no Dia das Mães. Ó, o que que você acha? Não tá bonito? Você dá de presente no Dia das Mães? Falar no Dia das Mães, vamos ter que fazer umas lembrancinhas aí, né, pessoal? Pra dar pra as mães, né? Fazer aí, mostrar aqui pra vocês. Fazer logo, né? Porque o Dia das Mães tá aí. Eu vou precisar fazer 50. Porque, na realidade, eu tenho... A gente tem 100 membros na igreja, mas é só 50 mães que tem. Mas a gente sempre faz um pouco a mais, que é pra, às vezes, vem visita nesse dia e a gente dá. Então, eu vou ver se eu consigo fazer umas lembrancinhas aí. Ó, pessoal, que lindo. Acho que aí não dá pra ver, né? Deixa eu botar ele do lado de cá. Pera aí, Zé. Solta aí. Ó, vou botar ele assim, ó. Aqui de contra com a parede. Só que daí ficou branco igual a parede, né, ó. Ó lá. Ó que espetáculo que ficou. Que lindo, né? Ó. 30 reais, pessoal, pro Dia das Mães, ó. Você que mora longe não compensa comprar. Mas você que mora aqui em Londrina, ó. Que legal, ó. 30 reais tá de graça, hein? Ou você pega ou você larga. Porque você não vai encontrar uma lembrancinha dessa pra tua mãe em lugar nenhum por esse preço, tá? Olha aqui. Tudo feito com carinho e com amor. Debaixo do vasinho eu vou colocar... É... Ele tá com esses negocinhos aqui, ó, pessoal. Que gastou, ó. Né? Mas aqui é o de menos. A gente coloca uns enfeitinhos aqui pra cobrir isso aqui, tá? E é isso, ó. Beleza? Tá bonito, não tá? Então tá. Então eu vou me despedir de vocês. Lá, espero que vocês tenham gostado do trabalhinho de hoje, tá? Que Deus abençoe muito vocês. E quem quiser comprar, ó. É só entrar em contato comigo aí, ó. Facebook, message, tá? 30 reais, pessoal. Você não vai achar um presente desse de jeito nenhum por aí. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E bye bye. Até o próximo vídeo. Tchau.